Música Estamos de volta com mais um sensacional olhei de Chroma Trigger Agora vamos começar a desgravar aqui o Ocean Palace Palace Ocean Ah, tá, esses bichos aqui se eu não me engano Um deles Aguanta muito A golpe de magia e o outro não aguanta nada Não sei, eu acho que um deles funciona como escudo um para o outro Ah, eu tenho que fazer isso para poder tirar o escudo dele Tá, eu tenho que sair batendo cinza primeiro Que aí depois que eu der um dano no verde Ele vai perder o escudo dele Ok, é importante eu vir para cá para pisar nesse negocinho aqui Por causa de informações aqui, é uma vinda do futuro Ai, ok Esses bichinhos vermelhos, eles só recebem dano de fogo Assim como os bichinhos azuis Só recebem dano de água e gelo E os bichos amarelos Na real, você pode estar dano físico também deles Mas, literalmente dano de fogo Em caso, dano que seja específico para a sua pelagem Ele acaba sendo mais tranquilo Ok Olha lá, tem mais um item aqui Carja é perna Vou aqui primeiro Ah, se eu não me engano Por aqui Se eu não me engano não Tenho certeza total Que tem uma parada por aqui Desce Por aqui Será que é pelo outro lado? Eu acho que é pelo outro lado mesmo Bem mole Opa E desenho aqui também Arco Sônico Arco Sônico Provavelmente vai ser muito bom Para ela Porque eu estou um bom tempo Olha lá 40 de poder Duplicou o poder dela Ah, não posso vir por ali Hum É, então Pisei aqui Mas não servei de nada Porque ela tem que liberar o ponto Lá do canto esquerdo Vamos fazer isso então agora É para cá Acho que é isso mesmo Aí, mais um bichinho desses Oh caramba Eu sabia que se desse dom nele Não matasse Ele ia dar um golpe desse Opa Vou até então Vou usar a gelo 2 Que aí Deve tirar o escudo dele Ao mesmo tempo Que mata Tá, matou E ele não está mais com o escudo Boa Ok Vai tentar fugir de alguma maneira Ah, golpe escroto Sabre É, isso aí vai ser para o crono Mas com o cedo Eu estou com uma parada Muito melhor Já equipada em mim Ué Que isso Ok Não Tem que usar Lighting 2 Vou aproveitar então Usar a cura na Luca E a Luca Eu não posso usar Né Eu ouvi Terminaçãozinha Na cabeça dela Mas tinha esquecido Que isso Significa Que ela está Sem poder usar Magia Eu peguei Todos os itens Aqui em cima Né Acho que eu peguei Esse Ué Ué Ah tá Então já Já tinha Me contado Comigo Encostando Ali Ah, mas eu tenho que voltar aqui Para fazer uma coisa De qualquer jeito Né Que eu Falei do item Mas não peguei ele Aqui Mata demônio Se eu não me engano Isso é uma arma Para o Glenn Não tenho certeza Ah, tem mais um item Aqui também Onda de choque Se eu não me engano Isso é para a Luca Então valeu muito a pena Eu ter voltado aqui Porra De 40 para 87 Melhorou bem Então Essa área aqui Eu nem lembro como é que funciona Esse negócio Na real Desse elevador Acho Mas se eu não me engano Acho que você tem duas opções Você pode ou pegar o elevador Ou descer E descer no normal E bater no todo mundo Eu vou e Bater no todo mundo Eu já estou bem O suficiente para isso Vamos lá Cara Eu vou tentar dar o meu Golpe máximo Aqui Golpe triplo Que eu acho que ninguém tem Algum golpe ainda Que pegue em todo mundo E vai matar todos eles E eles Sei lá Esses bichinhos aí Eles tem uns golpes Tem uns contra-ataques Com golpes duplos Que parcial E todos eles vão fazendo Então vai repetindo Te batendo Te batendo Te batendo Vai desgraça Pegar todos eles Isso aí galerinha E aí E aí eu vou ficar usando essa magia mesmo que na real agora assim no momento que dá para usar muito bem a a bomba lá da Lucca todo mundo pertinho e eu acho que eu tenho mais uma escada esse cara vem e faz isso e mete o pé muito não entendi muito bem não derrotados e aí massa a pedra dos sonhos vem sendo usada por todas as eras a máquina mamona e o pingente são derivados dela assim como essa faca somos as personificações das esperanças de Melchior para trancar afiadas nessa faca corram se pretendem confrontar a rainha o futuro está em suas mãos vamos que vamos né tá nas nossas mãos é isso aí eu posso senti-la a pulsação da vida eterna o que o que é essa energia negra é tá acabando com ela a máquina mamona vossa majestade é muito perigoso continuar ai mamãe não pare chá falta só mais um pouco a imortalidade será nossa zel será terá a glória eterna que merece a sua cabeça vai ser uma Harris tanto tempo havia esperado e rapaz essa galera aqui ah vou usar assim mesmo vou ver se só esse golpe já vai ser o suficiente para matar ele mas eu acho que não mas qualquer coisa eu dou uma espadada depois ah eu tenho uma defesa alta eu vou tomar magia então pelo visto E aí E aí E aí E aí e ainda bem que eu comprei os abrigos antes que eu tava ficando sem aqui ó o que salvadinho tudo bonito vamos continuar progredindo o cheiro de doideira e aí então essa parte eu vou fazer a frenese nesse bicho e o logo ela cara e e e e a lâmpada ataque normal por muito ruim que a imagem ficou sem poder usar a magia exatamente o momento que precisava da magia aliada para caramba e bom a preguiça de ficar usando o item para poder curar e não burro E aí Ah não quero nem saber vou vou fazer isso vou fazer isso e vou levar um contra-ataquezinha ali dele mas ainda que segue Porra, pegam todo mundo aqui, merda Essa luta foi ruimzinha de acontecer, hein Tudo por causa daquele desgraçado lá que deixou a Malice poderosa magia Ah, e agora várias batalhas em sequência É, aqui eu vou fazer aquele esquema, hein, galera Muita gente, muito acontecimento A única coisa que eu fico bolada é que se usar essa técnica tripla Você não consegue matar aqueles carinhas, sabe Tipo, pegar um golpe para cada coisa, não, ele conta tudo como se fosse um golpe Eu acho que de luz ou de escuridão Então, para nem dar golpe, nem dar dano em ninguém, se der em alguém Dá nesse amarelinho aí Como é que esses bichinhos vão reagir Ah, com o ataque com o O que é isso? Que agressividade é essa? Ok Tá, pelo menos não foi no crono, ok Já botei isso aqui no engate Porque talvez eu vá precisar de usar rápido na próxima partida Não sei Hum, não mesmo Ah, vai ser controlado Matando eles de um em um mesmo Nossa senhora Nossa senhora Ai, depois de muita mirazinha, né? Porque, porra, esses golpes não costumam usar tanto, né? Já estão na fase do jogo Porque acho que não é se usar os golpes mais avançados E golpes duplos e tal, né? Porra, tem que ficar contendo força Porque senão o bicho vai te dar um contra-ataque escroto Atrapalha muito Ok, vamos continuar seguindo aqui É, aqui vai seguir o mesmo esquema para fazer, né? Aqui vai ter esses bichos Então, essa parte aqui basicamente tem duas lados iguais Onde eu vou e tenho que puxar esse meu assim aqui Mas tem mesmo Fala um esquema parecido daquela parada da Lá do início, da primeira Coisa que eu fiz logo no início da fase, né? Bora, Marley É isso aí Todo mundo derrotado Aí, depois de ter apertado os dois botões, eu venho aqui Vai dar esse brilho aí, escroto E vai começar a abrir uma passagem na lava E é isso aí Chegou uma partezinha aqui Com o save point E muitos mistérios pela frente Mistérios que serão solucionados no próximo episódio Então até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau